Pois é, nós estamos aqui no açude do Itaúna Fusquinha está ali, temporal de chuva mesmo aqui É gigante, mas está bonito Olha o vavade ali, olha os truvão aí, os relâmpagos A serra está encoberta Foi o flash que disparou aí, foi o relâmpago Nós já estamos com as minhas linhas, foi o flash, foi os relâmpagos É relâmpago Olha aí, tempão de chuva bonito aí O que é vavade? Volta pra cá Você está com medo de que? Volta pra cá Está aqui, macho Está te filmando Olha aí, tempão mais bonito É o canal de Fusca pelo Brasil, levando a você momentos aqui de aventura Olha aí o temporal de chuva, a chuva está chegando aí Vai vir a chuva, vavade Muita chuva, muita chuva, viu Nós estamos aqui Agora eu acho que nós vamos ter que entrar no carro Lá para a barraca, não foi arrumada ainda Mas nós vamos ter que entrar Eita, meu Deus do céu Vocês tem que perceber aí Esse relâmpago gigante aí Vocês viram aí? Valeu, vou ter que sair daqui E... E... E...